Olá pessoal, isso aqui é o almoço de hoje. Feito aqui no meu fogão a lenha. Aqui nós temos um feijão acabado de cozinhar aqui no fogão. Aqui nós temos uma sopa de mandioca. Aqui nós temos um restinho de feijoada que estava ali na geladeira guardada. O arroz branco. Aqui nós temos uma sopa de moela, para quem gosta. Sopa de moela com batata. Bem gostoso. Aqui nós temos também uma mandioquinha frita. E aqui nós temos o nigauri, empanadinho hoje no ovo e na farinha. Então hoje, esse aqui é o almoço de hoje. Pessoal, se você está gostando dos vídeos, se inscreva no canal, dá um joinha lá, dá um like e compartilha com os amigos. Beleza? Até o próximo vídeo pessoal.